Numa liga tão competitiva como a Liga 3 tem demonstrado que é, quatro pontos em dois jogos fora de casa, num deles no terreno de um adversário como o Torriense, penso que é muito positivo. No entanto, no último jogo, foi um empate que nos sobe a derrota, não uma derrota, mas sentimos como tal, e o melhor que temos a fazer é, agora contra o Cova da Piedade, voltar à nossa casa, impor o nosso futebol e deixar aqui os três pontos que esta gente merece. É verdade, o Cova perdeu no último jogo, depois de uma vitória muito bem conseguida contra o Caldas, já com um novo treinador. Agora, no segundo jogo do Mister João, perderam em casa contra o Torriense, que é um dos candidatos, nós conhecemos bem. É uma equipa que gosta de procurar o contra-ataque, uma equipa que não tem problema estar a defender no seu meio campo defensivo e depois procura, sempre que possível, contra-ataques ou ataques rápidos. A nós cabe-nos impedir isso, cabe-nos assumir o jogo, é da nossa responsabilidade, cabe-nos querer a vitória, cabe-nos dar um futebol atrativo aos nossos adeptos e não esperamos outra coisa que não seja os três pontos no próximo sábado. Foi um início muito bom e acho que cada equipa, todos me receberam bem, tenho bons exemplos no balanhar, bons caráteres, é por eles que eu tento me guiar e dar o meu melhor e tem sido muito positivo. Vai ser um mês com cinco jogos e a parte física vai ser preponderante nesse aspecto, vai haver pouco espaço de tempo entre os jogos, mas o nosso foco é sempre no próximo e jogo a jogo vamos lá.